Carro B10, agora aqui na Carro Fácil, a gigante do Iririgo, para fechar o programa deste domingo, porque a Carro Fácil preparou uma semana com ofertas imbatíveis, ofertas incríveis, tem inclusive o Mega Feirão, Fábio, bom dia! Bom dia, Fábio, o Mega Feirão da etiqueta vermelha, mais de 50% do nosso estoque está com uma etiqueta vermelha, onde você vai ter uma vantagem comercial de até R$ 5.000,00 nesses carros. Então não perde tempo, vem para cá que você vai fazer um grande negócio. Quer trocar de carro e ter a certeza de estar levando vantagem? Então vem para cá! Olha só a primeira super oferta da Carro Fácil, eu tenho para você esta Hyundai Tucson, é uma GLS 2.0, cabelo automático, bancos em couro, o ano dela é 2014, preço de mercado, R$ 49.000,00 até R$ 52.000,00, é o preço que gira no mercado. Aqui na Carro Fácil, só R$ 43.900,00, eu disse, apenas R$ 43.900,00, é para amanhã, não dá para perder a oportunidade. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, Fiat Deia, esta é uma Atrativo 1.4 2015, é completaça! Ar, direção, vidros e travas elétricas, de R$ 37.900,00, por apenas R$ 33.900,00, eu disse, apenas R$ 33.900,00, é 4! R$ 4.000,00 de desconto, é para limpar do pátio, tirar do pátio da Carro Fácil, mais uma super oferta, Fiat 500, esse é um Chico Enchenco, é um Cult 1.4, é o mais top da categoria, câmbio Dual Logic, o ano dele é 2015, tabela FIP 47.900, tabela FIP 47.900, aqui na Carro Fácil, para amanhã, para tirar do pátio, só R$ 41.900,00, eu disse, apenas R$ 41.900,00, é seis, R$ 6.000,00 de desconto, não dá para perder a oportunidade, manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Agora, para fechar as ofertas da Carro Fácil, nós preparamos para você, este Figa 2 No Evolution, este é 1.4 2016, ele é completão, de R$ 36.900,00, por apenas R$ 32.900,00, é 4! R$ 4.000,00 de desconto, esta é a semana para trocar de carro aqui na Carro Fácil, Fábio. Feirão, etiqueta vermelha, não perde tempo, pega o telefone que está na tua tela, corre para a Carro Fácil, porque aqui nós temos a melhor avaliação, a melhor negociação, e isso eu provo para você. Você quer a primeira parcela para 90 dias? Eu tenho. Você quer troco na troca? Também a Carro Fácil tem. Você quer que eu pague metade das suas seis primeiras parcelas, porque agora está meio apertadinho? Não perde tempo, vem para a Carro Fácil, a hora é agora de trocar de carro. Vem para a Carro Fácil, porque as melhores ofertas estão aqui. Programa Carro Vem 10 Volta aqui na RIC TV Record, no próximo domingo, agora em novo horário, nas 9h30, às 10h da manhã. nós estamos aqui com as melhores ofertas preparadas para você. Música 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 Música